Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Lívia Ferelli do Life Artesanato. E hoje eu trouxe uma sugestão muito simples, muito fácil e muito rápido, tá? Eu espero aí que vocês gostem. É uma peça que já não tá mais aqui, que vocês estão vendo aí em fotos. Ela é bem simples mesmo, mas é uma sugestão que eu tava querendo mostrar pra vocês que há muito tempo a Isa me mandou esse guardanapo e eu gostei demais das cores dele, então eu quis fazer algo bem rústico aí pra vocês, tá? Eu espero que vocês gostem, então bora aprender esse passo a passo. Bom, então aqui ó, pra começar, é um palette ó, lá da Cacos, tá? Que ele já vem com o... com as pecinhas, né? Aqui com o ganchinho. Só que esse furo aqui eu não vou usar, tá? Eu vou fazer o furo depois e aí vocês vão ver. Vou usar essa tinta aqui ó, o Tomato Red, é DA169. Vou colocar ela aqui. É um tom avermelhado, ó. Vou vir com uma buchinha que eu já molhei na água, torci, vou pegar ali ó, um pouquinho dessa tinta, vou dar uma tingida no palette todo. Ó, prontinho aqui, eu dei uma secada, aí eu vou vir com o Gel Stents, o Valnut, que é o mais escuro, que é o DS29. Vou vir ali com a mesma buchinha ó, mas eu vou pegar do outro lado, ou até mesmo aqui ó, do lado verde e vou, ó, arrastar essa tinta aqui pra deixar envelhecido e riscado. Gente, aqui não tava gravando, minha bateria acabou. Ó, tô usando, continuei usando o Gel Stents, tá? Um pincel de cabo amarelo, rolei ele na água, tirei um pouquinho do excesso e aí eu joguei ó, o Gel aqui, meu Gel já tá até acabando, já aproveitei, ó, e entrei aqui nos buraquinhos da placa, ó, das rifas. Aí eu venho aqui, ó, com a minha, isso daqui é um carimbo de nó de madeira que eu comprei em casa de tintas, tá gente? Dança, ó, e levanta, tá vendo, gente? Ele é maior, eu achei bem melhor pra passar, tá? Ó, virei a minha placa, vou dar uma hidratadinha só aqui no meu pincel, que é pro meu Gel poder escorrer melhor. Olha, eu gostei muito mais desse aqui, gente, do que do pequenininho lá que eu tenho, tá? Comprei em casa de tintas, numa loja aqui da minha cidade. Bom, gente, então aqui eu tenho um pedacinho, ó, de placa de MDF, que ela é na medida aqui, ó, do meu guardanapo, tá? Vou colar esse guardanapo aqui, ó, lá da Isa, vou abrir ele aqui, ó, vou tirar lá com a minha cola. Ó, eu nem vou tirar tudo porque a gente não vai usar tudo, né? Vou usar aqui, ó, a minha cola gel de decupagem. Ó, venho ali com a minha, o meu guardanapo, ó, vou colar ele aqui, dou uma esticadinha, deixa eu levantar aqui porque enrugou. Ó, dou uma esticadinha, ó, coloco o saquinho plástico por cima, pega ali o meu paninho e aliso do meio pra fora. Acelera a secagem pra tirar na lixa o excesso, ó. Ó, prontinho, depois então é só... Ops, tava pegando coisa errada. Esqueci de falar que eu pintei de branco, tá, gente? A plaquinha, ó, com a tinta branca, tá? É, a gente vem lá com a cola, ó, a minha cola já está no finzinho. Impermeabiliza, ó, passando a cola por cima do guardanapo, lembrando de não ficar alisando. Porque senão ele pode levantar e dar bolhas. Ó, eu tenho esse aplique grandão aqui escrito café, que eu ganhei faz muito tempo, gente. Aí achei ele agora. Vou pintar ele com essa daqui, ó, Hauser Light Green, que é o DA131. Ó, e com ele aqui ainda molhado, a gente vai vir com a tinta asfalto, que é o DA180. Ó, aqui na bandejinha, ó, eu coloquei a tinta Hauser Light Green, que é o verde. A gente vai vir com um pinguinho, ó, com a pontinha aqui do rolinho no marrom, que é o asfalto. Ó, a gente trabalha, 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 ó, só na pontinha do rolinho, tá? Aí a gente vem aqui na peça, ó, coloca sem apertar a mão. Quanto mais a gente ficar esfregando, mais a gente deixa a peça esfumada, tá, ó. Ó, vira aqui, vem aqui na pontinha. Ó, pessoal, aqui com o pincel chanfrado, ó, eu só dei uma realçada, né, ó, nas letras, no que tava em cima, no que tava embaixo, só pra poder destacar um pouquinho mais, tá? Ah, fiz com a tinta asfalto, beleza? Agora eu vou usar aqui, ó, um pincel filete. Esse daqui, o meu é o Zen, tamanho 20 barra 0. Vamos olhar ele lá na água, ó. Vou pegar um pouquinho aqui da tinta branca. Trabalho aqui a tinta, ó. Sempre que eu for tirar a tinta aqui do meu pincel, eu venho girando, tá, ó, porque daí eu consigo deixar com que o pincel fique bem fechadinho. Aqui, ó, eu vou fazer só umas luzes. Na verdade, eu pus muita água, né, vamos colocar um pouco menos, ó. Ó, dá mais luz, tá, no desenho. No desenho, não, né, do recorte. Olha que lindinho que vai ficando, tá, ó. Aqui com a buchinha seca, eu vou pegar um pouquinho lá do marrom, ó, que sobrou ali, e vou dar, ó, um acabamento aqui na minha plaquinha. Aí, ele já fica, ó, levemente sombreado, já fica acabadinho aqui em cima também, ó. Gente, olha que bonitinho que vai ficando. Olha que rústico, né? Bom, eu adoro. Acho que fica muito lindinho. Pode até colocar um pouquinho mais pra cima, ó. Aqui o buraquinho, eu vou tampar com chatom, claro. Ó, tá? Aqui do ladinho, eu já aproveitei e retoquei, ó, o meu escrito café, né, que tava borrado. Aqui, gente, olha que legal que fica com a buchinha. É o mesmo efeito que a gente também pode fazer com a carimbeira, né? Fiz aqui com a buchinha, ó, com a tinta também. Ele dá aí o efeito. Olha que legal, gente, o brilho da cola. Não passei verniz aqui, não passei nada, não. Então, aqui, ó, já aproveitei e pintei também com o asfalto, tá? E aí, agora a gente vai começar a colar. Gente, a pessoa que não se aguenta, ó, acabei colocando cantoneiras aqui embaixo. E não vou furar, vou deixar ele só um palette mesmo, um quadro, tá? Aqui em cima também, que eu pintei de preto, tá? E aqui, ó, eu pintei de asfalto, né, e lixei, desgastei. E aí, ó, colei, tá vendo? A colinha branca tá aqui secando ainda. Ó, o chatom acabei colando aqui do lado de fora, ó, numa outra proposta, que eu achei aí que ficou bem bacana também, ó. O nó da madeira de fundo, gente, olha que lindo que fica, tá vendo, ó? E eu comprei esse rolo na casa de material de construção. Na casa de tinta, na verdade, mas no material de construção, com certeza, vocês devem achar. Tá, ó, então eu gostei bastante do resultado, é uma peça razoavelmente grande. Deixa eu ver quanto tem esse palette aqui, olha. Tem... 26 por 40, mais ou menos, tá, ó. Olha, é razoavelmente grandinho, eu gostei bastante aí do resultado. Eu espero que vocês também tenham gostado. Então é isso, né, pessoal? É bem simples, é bem facinho tá fazendo. Esse carimbo aí que eu mostrei pra vocês, ele é maior, tá? E ele não é tão redondo quanto o outro, tá? Então por isso que eu quis um grande aí, tá? Achei lá na casa de tintas, que nem eu falei aí pra vocês. Então eu espero aí que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, ó, clica em gostei, dá um like aí. Se inscreva no canal pra você tá recebendo sempre aí as notificações. Ative, né, as notificações. Compartilhem também essa aula pra você ajudar aí aquele amigo, aquela amiga que também tá querendo fazer algo rústico assim, que eu tenho certeza que eles vão gostar, tá bom? Espero você até uma próxima aula. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.